Amanhã de manhã Vou pedir um café pra nós dois Te fazer o carinho e depois Te envolver em meus braços E em meus abraços Na desordem do quarto esperar Lentamente você despertar E te amar na manhã Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa E o café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu não vou trabalhar E além do mais Temos tantas razões Pra ficar amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperando Por isso Desfrutemos de tudo Um ano mais tarde Nos lembrarmos de abrir a cortina Já é noite e o dia termina Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar O que que eu estou fazendo E o que eu estou fazendo É noite e o que eu estou fazendo